Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E se tu já for inscrito, mano, ativa esse sininho pra não perder nenhum vídeo. E galera, o vídeo de hoje é... não tem muita... desculpa, não tem muita edição, é mais... Tipo, do nada o cara roda. Não tem muita coisa, não tem muita edição, é mais pra quem tá procurando isso. Eu mesmo passei por isso que eu queria achar e eu falei, mano, como é que a pessoa tá usando isso aqui? Meu Deus do céu, onde é que tá isso? Meu Deus, onde é que eu acho? Então, é mais pra ajudar você que tá procurando. Ou se tu não sabia, agora tá sabendo. Com certeza, se tu tá no TikTok, tá nas redes sociais, Instagram, Kawaii, sei lá, mano. Tu tá vendo isso direto, que é o famoso efeito de anime, né? Tipo, pra quem tá procurando o efeito de anime, não. Efeito princesa da Disney, né? Pixar e Disney. Então, é muito fácil. Tipo, várias pessoas tão postando com o efeito errado, mano. Não que seja o errado, mas tipo, que não é o viral. Aquele efeito viral, que a mulherada, tipo... Uau, vira e tem aquela música da Disney. Então, eu fiz um shortzinho ensinando, mas eu vou ensinar nesse vídeo também. Primeiramente, eu vou abrir aqui, ó, o Snapchat, mano. Essa é a dica. Tipo, ah, mas eu não tenho Snap. Mas o efeito é do Snap, galera. Eu vou abrir o Snap aqui. Eu baixei só pra isso, mano. Dias de luta e dias de glória. Será que eu não desinstalei? Eu acho que eu desinstalei Snap, mano. Eu só instalei pra... Eu desinstalei, mano. Eu só instalei pra usar o efeito. Mas, sorte que eu tenho aqui, ó. Vou até mostrar, ó. E eu gravei ali, ó. Pra quem está procurando o efeito Pixar barra princesa da Disney. Mano, é esse famoso efeito aqui, ó. O famoso efeito, galera. E pra quem não sabe e tá procurando, tipo, aqui desesperado no Instagram, é no Snapchat, tá? A pessoa só tá repostando. Viu, galera? Fica com esse estilo aqui, ó. De... Mano, parece um personagem mesmo da Pixar, da Disney e tudo mais. Mas é muito da hora. Então, tem muita gente fazendo aquele... E não falam nada. E... É que se não falar nada e fazer só expressões, fica melhor, né? Eu, como eu tava falando, o Baruchan, que eu não tava mexendo. Então... É... É no Snap, mano. Então, tu pode fazer um Snap, salvar. Daí, tu vai pro... Pro Reels, pro TikTok. Seleciona aquela musiquinha lá. Bota Disney, não sei o que. Vai aparecer. Lá, deve ser as trending topics lá, das músicas lá, do Reels ou do TikTok. Então, é bem fácil. E daí, tu vai conseguir fazer o teu viral. Então, gente. É isso, mano. Não tem muito mistério. Eu fiz. Deu super certo. Deixa eu voltar aqui pra mim. Então... Quer fazer o efeito Pixar barra princesa da Disney? Então, é no Snap, mano. Tu vai digitar, se eu não me engano... É Cartoon... Eu acho que é Cartoon só, mano. Cartoon. É C... Enfim, eu não sei se eu vou tratar Cartoon. Tá, tô com sono, tá, gente? Eu não sei se eu vou tratar Cartoon. Mas é bem fácil, gente. É bem fácil o efeito. Não tem... Tipo, nossa, como é que eu vou assar? Não. No Instagram... Vocês conseguem achar também algo parecido, gente. Mas que vai dar uma puxadinha no olho só. Que vai fazer leves coisas. Não vai ser o efeito todo, tá ligado? Tem efeito de anime. Tem efeito Disney. Mas não é aquele mesmo efeito. É um pouquinho pior, assim, digamos. Um pouquinho inferior a esse que eu mostrei pra vocês. Então, se tu quer fazer o verdadeiro efeito dessa trend. Que tá bombando no TikTok, no Instagram. E nas outras redes. Simples. Vai no Snap. Grava ali o que tu quer fazer. E depois exporta pra outra plataforma. E bota a música que tu quer. É a melhor coisa que tu vai fazer, mano. Tu vai economizar tempo, né? Porque se tu tá aqui, mano. Provavelmente tu procurou esse efeito. Então, deixa o like pra nós, gente. Não esquece. Comenta aí se tu tava querendo saber esse efeito. Se tu, tipo, simplesmente... Sei lá, mano. Caiu de paraquedas. Se tu é inscrito e tá falando... Meu Deus, o Rafa tá falando de efeito do TikTok. Mas, enfim. Era só pra fazer um videozinho rápido mesmo. Pra falar desse efeito. Pra falar que tem gente procurando. Então, espero que eu tenha ajudado, beleza? Então, é isso, gente. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Lembrando, lembrando. Tem vídeo todo dia aqui no canal. Eu vou ver se eu trago mais desses estilos assim. Ajudando, informando sobre efeitos e tudo mais. Então, é isso, gente. Não deixa muito like. Valeu, falows e fui!